Fala rapaziada, hoje vou ensinar a vocês a como criar a conta no TikTok e ganhar dinheiro com apenas 30 minutos todo dia. Primeiro vocês vão baixar o aplicativo, vai abrir ele, quando você abrir vai estar na página inicial, você vai clicar no eu. Vem aqui no criar conta, vai aparecer várias opções, mas recomendo o mesmo pelo Gmail ou Google. Adiciona uma conta sua ou cria uma. Adicione sua data de nascimento. Coloque seu nome, clique em avançar, clique na moeda dourada. Logo após vai aparecer a opção, digite o código de indicação. Aí vocês digitam, 2, 2, 1, 0, 2, 6, 2, 2, 1. Após vocês digitar esse código vocês receberam 1 real e 10 centavos pela indicação. Abaixo irá ter as missões diárias que você tem para fazer. Quanto mais você concluir as missões, mais dinheiro vocês acumulam. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto galera. Quem ficou com dúvida, coloca dúvida no comentário. Vou responder todos tentando ajudar. Valeu galera, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.